Salve, salve galera, meu nome é Júlio do Instituto de Salto Duco e do Centro Nacional de Paraquedismo. Hoje é sexta-feira e eu tô com uma moça muito doida aqui. Salve Carol! Carol, e aí Carol, tudo bom? Conta aí pra mim, o que você veio fazer aqui hoje? Vem pular de novo! É mesmo? Não tinha nada melhor pra você fazer hoje? Não, não nada, eu tenho que levar a minha família pra pular de novo. Veio destacado o avião? Dei. Então, quem que é? Essa galera toda aí que tem você? Eu sou a minha irmã e o pai. E o pai, nossa, estamos te chamando a família toda. Pai. Meu Deus do céu, então vamos fazer um treinamento? Vamos. E aí Carol? E aí? Vamos, digamos. Vamos mesmo, estamos de novo. O que você tá com a passagem aí? Sozinho! Vamos dar uma boa volta pra deixar que você tem o garanto. E aí? Vamos lá? Vamos nessa! Agora é nossa vez, velho! Uhul! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri